Muitas pessoas, às vezes, ignoram quando familiares de presos vão levar alimento para dentro do presilho. Vocês dizem, o que é que tem a ver com essa matéria? O que é cachaça tem? O arroz que muitas famílias levam para os seus familiares que estão presos, alguns transformam isso, conseguem fazer uma espécie de uma destilação caseira, através da evaporação e conseguem fazer cachaça de arroz. Você está achando que é mentira? Ou você está achando que é conversa? Veja a matéria. Vamos lá. Estou aqui no presídio Silvio Porto, no bairro de Mangabeira. O que é que acontece? Na manhã de hoje, policiais militares do BOP, do choque, foram solicitados para uma operação de rotina aqui no presídio. Que operação é essa? Coibir, inibir, o uso de aparelhos celulares, fabricação de cachaça artesanal, que é feita a partir de arroz, pão, tudo que fermenta eles usam para fazer a cachaça, para o uso deles aí dentro do presídio. E nessa manhã, o choque foi solicitado para intervir junto com o sistema penitenciário, os policiais penais aqui no local. Essa operação foi uma operação preventiva, né? A companhia de choque, ela sempre atua em conjunto com o sistema penitenciário, visando aí coibir a circulação de qualquer tipo de listo dentro dos pavilhões aí do presídio. Qual o salto? Conseguiram tirar as circulações celulares? O que tanto? Positivo, né? O foco principal hoje foi a retirada de cachaça artesanal, que os próprios presos fabricam aí dentro do pavilhão. Agora, esse período de carnaval, estava com bastante cachaça aí, mas os policiais penais conseguiram localizar na revista e retiraram. Importante essa integração da polícia militar com o sistema penitenciário, né? Com os policiais penais. Com certeza, importantíssima essa ligação aí entre as forças de segurança, porque quando a gente junta as forças, a gente consegue atingir o alvo com mais precisão. Olha, e também, eu falei, né? Não é só o arroz, não. Então, eu tenho um amigo que é diretor do presídio e um dos presídios, e eu estava me estranhando que nas visitas e mais vítimas estava entrando muito um bucajá. E um bucajá é meio que ácido, é meio assim, né? Azedo. Aí ele começou a estudar, sabe? Eles deixam apodecer, fermentar. Quando fica fermentado, aí eles fazem através, aí esquenta com aquele mergulhão, e a evaporação fica minando numa outra, pingando já a cachaça. É do arroz e também de algumas frutas, tipo assim, o bucajá, cajá, cajarana. É, entendeu? Aí o mergulhão ia rolar hoje, não ia? Imagina, quebrou as pernas da galera aí, né? Eles devem estar pedavidos, tem que tomar uma lapadinha aí, uma tana. Eu quero o tana. Eu quero o tana. Eita. Tá vendo? Não, pra ver, é proibido entrar fruta no presídio, um buco. Olha que termina, um bucajá. Entendeu? É. Meu avi, se a maioria desses vagabundos, né, que tem muita pessoa de bem dentro do presídio, eles têm, hein? Porque às vezes cometem um crime, e não é criminoso, não é vagabundo. Na verdade, criminoso é quem comete um crime assim. Não é profissional do crime. Uma briga de trânsito, um momento ruim da vida. Tem pessoas assim, tem muita gente no presídio. Mas tem uns vagabundos, cabra safado, fuleiragem. Tem. E esses, meu amigo, são... Sabem de tudo. Sabem o código penal de ré, de trás, de frente, de todo jeito, viu? Mas a grande maioria são pessoas que querem se recuperar. Se der uma oportunidade. Quem é que não erra? Qualquer um de nós podemos errar, não é verdade? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.